Música pq doom 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 doント olha que maravilha acho que tem algum problema meu aí do meliodas aí, não é possível eu não to com lag não não to falo quando eu jogo com c Melhor se posso é criar a sala. Foi eu que criei, não? Eu cari. Puta merda, é verdade. Aff, merda. Enfim, não vou trollar essa não, vou tentar jogar. Dou, dou. Pera, pera, pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Pera, 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 p Bastante ourinho Uuuuh Enquanto a menu bem Are you a little bit? Yeah That's it for me Stay ready 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza Uh Ele tá broke ainda, tá Nossa, vai pior que até o Lord nascer vai demorar horrores, mano Pelo amor de Deus Vai recuar, a gente tá sem recurso Vou ficar sem Fisão Galera, deixa o like pra nós Não esquece, pelo amor de Deus Dá aquela compartilhadinha pra nós A gente tá jogando com legzão brabo Por isso que eu tô bem recuado Porque se eu falecei O meu time falecei Vai todo mundo se fuder aqui Não sei o que eu falei Tá focando uma grelinha ou não? Eita Ai, droga Sei lá o que aconteceu Não consigo bater no cara ali Ele foi lá pro outro lado O barato não morre mais não, tá Né Se você nem fazer esse rosa Meteor de rosa de ouro aí Não adianta de nada Faz o que? Ou faz mais dano Ou faz defesa Eu faço Vou fazer cinturão Não consegue puxar aqui? Pior que eu acho que não consegue Nossa, vocês morreram de fudeu Que horrores Nossa, a gente não vai conseguir fazer Ai, filho Eu tô quase morto, mano Ai, meu Deus Nossa, olha isso Corre, berg Corre, berg Mano, barato Você é muito roubado, mano Você é louco Nossa, olha a ult Meu Deus, rapaziada Ai, meu Deus Ult, você sai, mano Ai, deu pra limpar o minho Tá bom demais Será melhor frisar os minhos Pra os caras nascer Será que dá tempo? A Natalia tá limpando Trava no top Tudo, fim Dá uma reiniciada No seu celular, mano Ou fica lag assim Por causa do ping Por causa do ping Não consegue fazer nada Nós dois Não vai conseguir matar esses caras E aí, rapaziada Essa daí foi a Playlike São Paulo Não vai conseguir matar Não vai conseguir nada É essa aí Jogamos com o top Brasil Batalha Top Brasil Marques Esses dois Bichos Tão na calma Top mais É o Bichão 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 É o Bichão